Essa música fala, vai diretamente aquelas pessoas que não sabem amar de verdade. Tem muita gente que não sabe, né? Você sabe, Samponeiro? Você sabe amar de verdade? Você sabe, Niltinho? Você sabe, galera, amar de verdade, quando ama, ama de verdade mesmo, é só de mentirinha. Siga o seu caminho, você tem pra onde ir. Você tem outra cama onde dormir. Não precisa ser atriz dessa maneira. Raze este meu peito e joga fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação. Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume. Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração. Eu te daria o lugar do meu peito pra morar. Pra ser a dona e pra dominar. Esse cara cheio de paixão. Pega um mi maior agora. Tira os seus olhos dos meus. Eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus. E deixou esse medo de amar. Eu te amei uma vez e senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais. Esquece de ouvir a casão. Diz. Não olha. Você lida demais. Tem tudo aquilo que um homem procura. Em uma mulher. Não olha assim não. Porque até sou capaz. De acender esse meu coração. Que só diz que te quer. Já é tarde. É quase madrugada e eu não dormi. Com você no pensamento a insistir. E eu não durmo assim falar contigo. Só liguei. Liguei. Pra te dizer que eu te amo. Nos momentos que felizes nós passamos. Sem mogueira e na mogueira. Junto comigo. Ei, só bicando. Ao dormir. Sozinha. Estiver em termos sós. Abraça o travesseiro e pensa em nós. A impressão irá sentir o meu calor. Vai. Agora já te ouvi. Posso sonhar. Sentir as suas mãos a me afagar. Vivendo a paz desse amor. Agora. Oh. Wow. Ah. Oh. Ah. Ah.